Tá, Kiko? O que é que estás a fazer? Estás a comer uma roupa? O quê? Não acredito. Estás a comer uma roupa? Sim, eu quero comer uma roupa. Kiko, não se come roupas, tá, Kiko? A ordem do papá. Tá, Kiko? Não se come roupas. Tá, Kiko? Outra pergunta. Por que foste a Dona Maria? Porque estavas muito gordo e estavas a fazer exercício físico. A última pergunta que eu faço ao ser Kiko. Por que tu corres? Ah, estás atrás de brinquedos, não é? Assunto de baixo. Acabamos de entrevistar o Kiko. Deixe o like, subscreva-se no canal e ativa as notificações. E ativa as notificações. E ativa as notificações. E ativa as notificações. E ativa as notificações.